A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. O Senhor Jesus Cristo vos conceda a sua bendita paz. A fidelidade de Ana deu resultado. E paradoxalmente, sua atitude a partir dali foi prometer ao Senhor que, caso ganhasse um filho, o devolveria para o serviço de Deus. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. A primeira vista não dá para entender um voto como este, feito por uma mulher até então estéreo, cujo maior sonho era justamente gerar um filho. No entanto, eitla diante do Senhor, prometendo entregar esse filho a Deus por todos os dias de sua vida. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Primeiro, ela fez um voto, Deus lhe respondeu, e ela cumpriu o acerto, aleluia! Mas veja o cuidado daquela mãe com seu pequeno e muito desejado filho. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim, ficou a mulher, e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, o levou consigo, com três bezerros, e uma efa de farinha, e um odre de vinho. E o trouxe à casa do Senhor a Siló, que era o menino ainda muito criança. O primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 22, 23 e 24. O grande exemplo de fé e fidelidade de Ana nos mostra a seriedade de um voto feito diante do Senhor, mesmo que o custo de cumpri-lo seja alto. Portanto, quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o. A Bíblia diz que é melhor não votar que fazê-lo e depois voltar atrás, porque com o Senhor não se brinca. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. A atitude de Ana ensina-nos também algo maravilhoso. O menino Samuel foi realmente entregue a Deus para serví-lo no templo, sob a responsabilidade do sacerdote Eli. Que exemplo de fidelidade! Contudo, isso foi feito no tempo apropriado, depois que a criança foi desmamada. O cuidado dessa mãe me deixa sensibilizado. Sempre fico contrariado quando encontro uma mãe relaxa e relaxada que não cuida do seu filho pequeno, sobretudo no período da lactação. Nessa fase, toda criança precisa dos cuidados intensivos de sua mãe, que deve dar-lhe o leite materno de maneira apropriada. Uma vez que a ciência já demonstrou que os primeiros traços psíquicos são transmitidos à criança durante a amamentação. Se a mãe se irrita quando está amamentando, nem imagina o risco a que está submetendo seu filho. Essa criança, mais tarde, poderá ter traços de comportamento irritadiço e genioso. Por isso, o período de amamentação é muito especial e deve ser observado com todo cuidado conforme Ana fez. Ela sabia que nos primeiros meses de sua vida, Samuel dependia integramente dela. Elias, o Eli, retificando, não poderia lhe dispensar os cuidados que aquela mãe, somente aquela mãe, podia dar ao Samuel, ao pequeno Samuel. Deus cumpriu o desejo do coração de Ana, que era ser mãe. Deus pode cumprir o desejo do teu coração. que pode não ser o desejo de ter um filho, mulher. Pode ser um outro desejo. E mesmo a você, homem, Deus pode conceder-lhe o que o teu coração deseja. No livro do Salmos, capítulo 37, versículo 4, diz Deleita-te também no Senhor. Confia nele e ele concederá o desejo do teu coração. Deus está me usando para falar contigo. Ana chegou até a desenvolver uma patologia depressiva. Não comia e chorava. Porém, quando ela orou a Deus, quando o sacerdote Eli tomou conhecimento do seu desejo, Eli disse-lhe, Vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a tua petição. Então, Ana comeu e não chorava mais. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te dê graça para sair dessa situação de estar humilhada, recuada, vivendo uma vida chorando pelos cantos. Deus, levante a tua cabeça e dica, eu vou vencer. Como Eli falou aquelas palavras que animou, Ana, Deus está me usando para falar essas palavras a você. Palavras desanimam, Palavras desanimam. Palavras animam. Quando aqueles espias foram ver a terra, aqueles dez voltaram dizendo, Não podemos possuí-la. Não podemos conquistá-la, pois a terra está nas mãos de homens mais fortes do que nós. Caleb, em parceria com Josué, disse, Subamos animosamente e possuamos a terra, porque ela é promessa de Deus. Você tem direito em possuir. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua cura. Tome posse da tua alegria. Tome posse da tua paz. Tome posse da tua vitória. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Amém.